A seca segue castigando a região norte do país. Com os rios cada vez mais baixos, faltam água e alimento. E moradores enfrentam dificuldades de transporte e na geração de energia elétrica. Chão rachado, onde antes tinha água em abundância. Olha como a planta ficou seca. Este é o cenário no lago Jaoara, em Oriximiná, região do Baixo Amazonas, no Pará. Para a comunidade, já é uma das secas mais severas. Uma seca diferente, aí mais morrendo, falta de água. Em Santarém, o rio Tapajós formou uma imensa faixa de areia na frente da cidade. Pontos antes inundados, agora estão assim. Na paradisíaca alter do chão, a Praia do Amor está tão seca, que agora é possível fazer a pé a travessia que costuma ser de barco. Cenário parecido na Praia do Arama Naí, em Belterra. Olha a distância que está na beira da praia. O rio Tapajós está em escassez de recursos hídricos, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Sem água, não tem pesca. E temos também muitas comunidades que já estão isoladas. Não tem mais como até chegar até Santarém para trazer seu produto, principalmente o seu pescado. No Pará, já são 16 municípios em situação de emergência por causa da estiagem. O baixo nível dos rios provoca a falta de água, de alimentos e dificulta o transporte para muitas comunidades. Além da Bacia do Tapajós, a Agência Nacional de Águas também declarou escassez hídrica nos rios Xingu e Iriri. A gente precisa assumir compromissos e pôr realmente em prática ações de redução das emissões dos gases do efeito estufa. A redução do desmatamento, que é a principal fonte, mas também a redução das queimadas. E é no rio Xingu que está a usina hidrelétrica de Belo Monte, uma das maiores do país. Ali, a seca já mudou o cenário e trouxe impacto na geração e fornecimento de energia elétrica. Para mim, está maior que a do passado, né? É só sei. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.